Eu não posso ser só doadora e também não posso ser só uma boa recebedora. Se a tua empresa não está crescendo, a tua empresa está morrendo, a gente já falou isso em outros episódios. Preciso buscar as pessoas certas para as respostas certas que eu quero obter. Você vira o jogo. Eu entendi isso. Dinheiro não é técnica, dinheiro é comportamento. A maioria das pessoas não prospera financeiramente, não faz mais dinheiro, não fica mais rico financeiramente porque não quer. Eu não estou contando essa historinha porque eu li no livro, eu estou contando essa historinha porque eu escrevi um livro. Contando exatamente o que eu fiz desde os 17 anos para chegar onde eu estou. Então eu vou te falar. Funciona. Muito bem, estamos no ar. Mais um podcast Empresa Mais Lucrativa. Nosso episódio número 13. Eu sou o Marcelo Henrique e aqui comigo ela. Nada mais, nada menos que... Nada mais, nada menos que quem está aqui comigo hoje. Eu sou o Daiane Henrique, é digníssima. Seja muito bem-vinda, meu amor, para o nosso episódio número 13. 13 da sorte, né? E eu vou te dizer que hoje... O tema está especial. Hoje eu estou muito empolgado com esse tema. Olhando o teu cabelinho novo. Ah, tem que fazer cabelinho para fazer podcast, né? Cabelinho, eu não tive tempo nem de fazer a barba, mas está tudo bem. Está linda, meu amor? Obrigada, meu amor. Está tudo muito linda. E hoje o tema é... O tema é jogo do dinheiro. Hum, quanto orgulho, hein? Gostei de preparar esse conteúdo. Jogo do dinheiro. É, jogo do dinheiro. Vamos falar do teu livro, né? O jogo do dinheiro aí que já mudou a vida de muitas e muitas pessoas e muitos e muitos empresários. E quando a gente fala muitos empresários, a gente entende que mudou a vida de muita gente, né? Que se mudou a vida do empresário, ele levou isso para a empresa e levou isso para os colaboradores, enfim. Quanto muda a leitura de um livro na vida de uma pessoa, né? Quando a pessoa lê o livro de verdade, quando ela entende o livro de verdade, ela aplica. E legal, a gente vai falar de dinheiro, né? A nossa proposta aqui é falar de empresa mais lucrativa, ajudar os donos de empresa, pequenas e médias empresas a trazer mais lucro para a sua empresa. E por que é legal a gente falar de dinheiro? Por que eu escrevi o livro? É para você que está aqui vendo no YouTube aqui, meu livro, Jogo do Dinheiro, disponível em todas as livrarias do Brasil. Tenho muito orgulho de falar desse livro, porque a gente fala sobre tranquilidade financeira, sobre hábitos e é importante para o dono da empresa, para o empresário em si, para a pessoa que está empreendendo, está montando o seu negócio, entender de dinheiro. Fundamental, eu diria, né? Precisa entender de dinheiro, não ser especialista em finanças. Aí vem a pegadinha, né? Porque muita gente confunde finanças com dinheiro, matemática com dinheiro. Ambição com dinheiro. Você tem um negócio, você é empresário. Se você é uma pessoa que quer prosperar financeiramente, você quer ser uma pessoa próspera financeiramente, você definitivamente precisa entender de dinheiro. Entender que o dinheiro é teu amigo, andar no ciclo de energia do dinheiro, na mesma frequência do dinheiro. Vamos falar de tudo isso. Tem muita coisa legal que a gente vai falar. E eu estou muito feliz com o que a gente vai fazer hoje. Gostei demais desse tema. Adoro esse tema, por isso que eu escrevo esse livro. Tem muita coisa boa, muita coisa boa vindo por aí. O nosso podcast semanal. Quem está chegando por agora, quem nunca ouviu o nosso podcast, chegou agora... Caiu de paraquedas o nosso episódio número 13. Como é que faz para ouvir? Como é que a gente está no ar? Quando que a gente aparece? Então, nossos podcasts vão para o ar toda segunda-feira. Toda segunda-feira cedinho, já tem conteúdo novo. Então, se você está chegando agora, você está pegando o número 13. Então, nós temos 12 podcasts maravilhosos que a gente vai te convidar. 13 semanas consecutivas. 14 semanas consecutivas de conteúdo muito importantes para a vida do empresário. Então, que vale a pena. Eu sugiro que vale a pena. Vá lá, ouça ou assista nas plataformas de áudio. Porque os nossos podcasts estão sempre ou no YouTube ou nas plataformas de áudio. Então, você pode ouvir quando está na academia, quando está dirigindo, quando você está lavando a louça. Enfim, quando você puder, você pode ouvir ou pode assistir no YouTube. Inclusive, a gente já tem relatos aqui, depoimentos de empresas que reúnem a equipe e colocam o nosso vídeo no YouTube. Porque, às vezes, vale a pena determinado tipo de assunto que a equipe assista. O de gerente, por exemplo. Sim, é uma mini-aula. Uma mini-aula de gestão. Uma mini-aula sobre um tema que a gente está trabalhando. E faz sentido, muitas vezes. No YouTube dá para sentar, assistir na televisão. Todo mundo assiste, puxa os insights. Você que está ouvindo no carro, ouvindo no Spotify e em outra plataforma de áudio, também consegue aproveitar. Toda semaninha, um tema novo, você consegue aproveitar. Você consegue entender o propósito de a gente trazer uma linguagem mais fácil, em termos de negócio, em termos de você conseguir entender e aplicar. Eu gosto muito de simplificar as coisas. Porque é tão difícil, sabe? É tão difícil as pessoas aplicarem alguma coisa que elas não entendem. Então, assim, quando entende, às vezes já não aplica. Imagina quando não entende. Exatamente. Imagina quando não entende. Então, a minha ideia realmente é a gente simplificar isso. Para que você que está nos ouvindo agora, ouça algo e fale assim, nossa, mas isso é óbvio. E assim, eu entendo que a gente já conseguiu chegar nessa ideia, e a gente já está conseguindo fazer isso, de deixar realmente os nossos podcasts claros, objetivos e práticos. Então, assim, o feedback que a gente está tendo das pessoas que estão ouvindo... E leve, e leve. É, é prático, objetivo, não é teoria. A gente segue, a gente traz aqui o que a gente vive na prática, com os nossos clientes, no nosso dia a dia, toda a nossa carreira de long time de trabalho. Então, é isso que a gente vem trazer aqui, tudo o que a gente já aprendeu, o que a gente já viveu, não só o que a gente já leu. Então, isso que eu acho que faz diferença. Mas, enfim, vamos... Seja muito bem-vindo novamente. Mas, espera aí, eu tenho que pedir uma coisa aqui. Seja muito bem-vindo. Vamos lá, então. Eu estou ansioso por hoje. Eu tenho que fazer uns pedidos aqui, que não é para ti, né? Eu vou pedir aqui para a nossa audiência, né? Para você que está aí no YouTube, a gente vai pedir para que você acione o sininho, né? Para que ative o seu sininho, para que avise quando tem conteúdo novo no ar, para você ficar sabendo. Você deixar o seu like e você comentar. Comente lá nos podcasts, fez sentido, não fez sentido, o que foi bacana, qual parte desse podcast fez sentido para você, ou dos outros que você já assistiu. Porque é dessa forma que a gente entende que está fazendo sentido. É dessa forma que a gente entende que a gente está contribuindo, sim, né? Para tornar as empresas ainda mais lucrativas, que esse é o nosso propósito, não é? Legal. Estamos engatinhando ainda nesse projeto. Tem muita coisa nova, muita coisa boa chegando por aí. Mas, se você está gostando, faça isso. Faça isso. Deixe um comentário. Compartilha com alguém que possa fazer sentido esse tema. Coloca no grupo do WhatsApp. Coloca no grupo da família. Compartilha a coisa boa. E hoje a gente vai falar de grana, de money, de dinheiro. O jogo do dinheiro. O jogo do dinheiro. O que nós temos por... Valia até uma vinheta agora, né? É, money, money, money. O que nós vamos falar? Então, vamos lá. Vamos às perguntas, então. Vamos ver se você está preparado? Eu já nasci preparado. Então, vamos lá. Então, como você já sabe, eu sou a tua fã número um, né? E eu fui a primeira pessoa a ler e aprovar o teu livro. E o livro O Jogo do Dinheiro. E no capítulo 12, né? Tu falas uma coisa que eu acho bem importante, que tu fala sobre a roda da abundância. Que depois que eu aprendi, apliquei na minha vida e a gente passa isso para os nossos clientes, muita coisa mudou e mudou para melhor. Entender a roda da abundância. Compartilha aqui com os nossos ouvintes, né? O que significa essa tal roda da abundância? De que forma que as pessoas podem aplicar isso na vida delas e no negócio delas? É muito legal a gente pensar nessa questão da roda da abundância, que é o dar e receber. Basicamente, o dar e receber. A roda, ela não roda se não tiver redondinha. Se as coisas não estiverem muito bem alinhadas. E aí tem pessoas que, por incrível que pareça, elas são extremamente doadoras. Extremamente doadoras. E pelo trabalho que eu já fiz, a gente já acompanhou dezenas e dezenas de pessoas e centenas de treinamentos e tudo mais, existem mais pessoas com perfil doador do que o egoísta, aquele que só pensa nele, que só quer receber. Porque normalmente a gente pensa, ah não, porque tem pessoas que só querem receber, só querem receber, só querem receber e aí nunca doam. Também sim, essa pessoa tem um problema. Porque quanto mais ela fazer a roda dela girar, mais ela vai conseguir receber. Mas o fato interessante que eu já analisei dentro dos processos de coach, treinamentos e todos os cursos que a gente já fez, é que, ao contrário do que se pensa, tem mais pessoas doadoras do que as pessoas que só querem receber. Ou seja, as pessoas, sempre que entra um dinheiro novo, elas precisam se livrar desse dinheiro. Então, ou elas vão se doar, vão comprar um presente, ou vão doar para alguém, ou vão ajudar alguém, ou vão não sei o que. Vão gastar o dinheiro, vão doar o dinheiro. E se esquecem de nutrir as suas finanças. De alimentar a sua galinha de ovos de ouro. De plantar uma sementinha nova para que aquilo lá se torne um fruto e renda mais. Então, quando a gente pensar em roda da abundância, é dar e receber. Só que é o dar e receber, inclusive, na minha própria vida. Na minha própria vida. O que é o dar e receber? Você tem que se autodoar, que é fazer o seu investimento mensal. Também para que você consiga fazer o seu ciclo. Porque se você só recebe e você gasta tudo, você não se doa, você não tem a sua parcela. Onde você ajuda o próximo, sim, você tem que entender que você também não é a Amada Tereza. Que vai ajudar todo mundo e vai ficar sem nada. Porque aí, se você está ajudando todo mundo, você não consegue se ajudar. Vai chegar um momento que você não vai conseguir ajudar ninguém. E talvez não tenha ninguém para te ajudar. Então, eu preciso ter esse equilíbrio. Cuidar da minha estrutura. Retroalimentar a minha estrutura, para que a minha estrutura consiga aumentar de tamanho. E eu consiga ficar mais forte financeiramente, a ponto de conseguir ajudar melhor as pessoas. Ajudar melhor os próximos. Me ajudar também, para que eu consiga, cada vez a roda vai aumentando. O meu ciclo financeiro vai rodando de uma maneira diferente. Vai aumentando zeros. Eu vou tendo possibilidade de girar mais zeros dentro do meu processo financeiro. Consequentemente, eu tenho a possibilidade de ajudar mais pessoas, mais entidades. Enfim, eu consigo fazer a roda girar. E aí, eu entro num outro ciclo de dinheiro. Num outro ciclo. Tem pessoas que falam, mas é muito difícil eu ajudar alguém porque eu recebo muito pouco. Ou eu ganho muito pouco dinheiro. Então, aquela pequena parcela. Pouco de pouco a pouco. Exatamente. Porque é questão de hábito. Pouco de pouco é quase nada. Quase nada. E tem gente que fica com menos aquilo ali. Então, o pouco de pouco já é muito para alguém. Então, a roda da abundância, ela seria 50% doação e 50% recebe. Eu vou doar e receber. Então, eu tenho que ter uma... É um fluxo. É, eu fazer... Eu doar. Eu saber receber. Eu saber receber do universo, do mundo, dos clientes. Quando alguém quer te dar um presente. Tem pessoas que não sabem receber o presente. Essa do presente. Tem pessoas que se sentem culpadas quando ganham alguma coisa. Essa do presente eu acho muito engraçado. Porque... O não precisava, né? O não precisava. Você chega com a pessoa... Empolgado. Aí você leva... Você compra o presente com carinho para a pessoa. Aquela garrafa de vinho. Aquela garrafa de vinho. Você chega lá para a pessoa e você dá de presente para a pessoa. Não precisava. Óbvio que não precisava. É um presente. É um presente. É um presente. E você tem que receber aquilo ali. E isso faz com que o teu cérebro já identifique isso, né? Às vezes eu falo, né? Que o universo às vezes quer te dar tanta coisa... Só que você não é um bom recebedor. Você não está pronto para receber. Você não é um bom recebedor. Tem pessoas que são excelentes doadoras. E talvez você esteja nos ouvindo aqui e você comece... Faça o exercício. Faça o exercício. Se você sai para jantar, para almoçar com um amigo. Quem é que paga a conta? Sempre. É você ou o amigo. Ou você ou a amiga. Se esse amigo decide pagar a sua conta. Se essa amiga decide pagar a sua conta. Como é que você se sente? Você se sente bem ou você se sente mal? Tem pessoas que não conseguem. Não, não. Eu pago. Eu pago. Elas não conseguem receber. Isso é um problema. Isso é um problema. Porque se a gente trabalhar em níveis de energia, níveis de merecimento. Se a gente pegar umas questões mais cognitivas. Essas pessoas, elas se consideram muitas vezes, inconscientemente falando, superiores a outras. Ou seja, eu não preciso receber nada de ninguém. Eu sou autossustentável. Só que quando eu faço isso, eu não recebo nem do universo. Então, para que a roda rode, falando dessa forma, para que a roda rode mesmo, para que a roda consiga fluir, ela precisa o quê? Eu preciso ter a minha parte de doação e a minha parte de receber. Eu não posso ser só doadora e também não posso ser só uma boa recebedora. Então, eu tenho que aprender a doar. Não, eu não posso ser o hospedeiro que gruda lá e só recebe. Quando a gente fala em doar, também está incluído as pessoas que só querem receber e não investem. Elas não investem num treinamento, não investem num curso. Tipo, elas estão recebendo legal, mas elas querem mais, mas elas não querem investir também. Entender que isso é doação. Eu estou fazendo uma doação, eu estou investindo. Eu estou fazendo a roda girar, que é o fazendo a roda girar. É, exatamente. Onde a economia, ela funciona quando as pessoas... Isso tem que ficar bem claro, que não é a doação de eu pegar o meu dinheiro e doar para a entidade. Não é só isso, né? Muita gente, quando a gente fala em questões cognitivas, questões comportamentais, e muita questão do livro é finanças comportamentais, e entenda. E está se quebrando muito isso, porque em 2017 o Prêmio Nobel de Economia foi em cima de finanças comportamentais, mostrando a interferência do comportamento nas finanças. Então, sim, finanças comportamentais não é uma questão de oba-oba, questão de autoajuda, questão de estar tudo legal, motivacional. Não. É uma questão prática, porque como que o cognitivo, como que o teu comportamento, o teu pensamento interfere nas suas ações e, consequentemente, no teu bolso. Então, é muito importante, para quem está nos ouvindo aqui, entender o nível de importância disso. É, muitas pessoas, às vezes, acham, isso é exotorismo, enfim. Mas energia é física. Energia é física. Então, essa parte de realmente eu mostrar, determinar, isso é ciência. Eu estudo finanças comportamentais há um bom tempo. E foi muito difícil, no começo, encontrar literatura no Brasil sobre finanças comportamentais. Então, muita coisa a gente fica buscar de fora para encontrar isso. E quando ganharam o Prêmio Nobel em 2017, falando sobre isso, eu fiquei super feliz. Porque, no Brasil, o Ricardo Amorim trabalha muito em questão de finanças comportamentais, mas é um dos poucos profissionais que eu conheço, que fala abertamente sobre isso. Apesar de ser economista e tudo mais, mas ele usa muito a questão prática de finanças comportamentais. Por quê? As finanças comportamentais, elas interferem na formação de preço. Interferem na necessidade de compra. Interferem no ciclo de venda de um produto. Então, sim, a partir do momento que você entende de dinheiro... Inclusive, no posicionamento da empresa, né? Tudo. Tudo. Entendeu? Por quê? Porque como é que a pessoa... Por que a pessoa compra ou não compra da tua empresa? Por que você gastou o teu dinheiro com A ou B? Porque alguma coisa despertou o seu desejo. E esse despertar do desejo tem uma estrutura por trás, tem uma estratégia por trás que está totalmente ligada a finanças comportamentais. E a gente começou a dar uma curva incrível aqui, que eu estou quase fugindo do tema. Mas a gente está falando de dinheiro. Para encerrar ali, que faz parte desse tema de roda da abundância, é a questão dos empresários, que a gente já falou aqui da questão do investir, que eles faturam muito bem e não investem. Não investem no crescimento da empresa, não investem nem na contratação de novas formas de crescimento para a empresa. Não contratam, inclusive, em renovação da empresa. E fica o quê? Porque aquele que só recebe, 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 é a pessoa que ela é rica, mas ela é pobre de espírito. É a pessoa que... É tão pobre que só tem dinheiro. Exatamente. Chega um momento que a tua empresa vai crescer e ela vai estagnar. Porque você tem uma série de habilidades, você tem uma série de competências, você tem uma série de colaboradores, as ações, os processos da tua empresa vão gerar um certo resultado e você vai chegar até um nível. Só que esses mesmos processos, essas mesmas competências, essas mesmas pessoas não serão suficientes para te levar para o próximo nível. Exatamente. E aí, lá vem o Marcelo com essa questão de próximo nível. Sim, não é o assunto de hoje. A gente está falando do jogo do dinheiro, mas influencia nisso também. E é aquele negócio que eu sempre falo. Se a tua empresa não está crescendo, a tua empresa está morrendo. A gente já falou isso em outros episódios. E se você não está fazendo mais dinheiro, olha só, se você não está fazendo mais dinheiro do que você fazia no ano passado, você também está decrescendo. Porque a economia evoluiu, teve inflação, o teu dinheiro está valendo menos. Ou seja, se você não está colocando mais dinheiro no bolso, se você não conseguiu poupar mais dinheiro, investir mais dinheiro, quer dizer que financeiramente você começou a morrer. Todo ano eu preciso evoluir. E para isso você precisa entender de dinheiro, para isso você tem que andar no ciclo do dinheiro. Entender da roda da abundância e se quiser saber mais tem que ler o livro, né? Eu vou te falar o seguinte, eu gosto tanto desse tema que eu faria um podcast sobre ele. Só sobre esse tema, eu também gosto, por isso que eu coloquei como a primeira questão. Vamos lá então. No capítulo 10, onde você fala sobre os princípios para o enriquecimento, mesmo parecendo que não tem nada a ver com dinheiro diretamente, de que forma que nossos relacionamentos influenciam na nossa prosperidade? E vou mais longe, de que forma nós como empresários precisamos cuidar dos nossos relacionamentos para o crescimento do nosso negócio? Relacionamento, está aqui. Puxei a livro aqui porque tem uma frase que eu gosto de trabalhar aqui. que é uma pergunta, antes de eu começar a falar sobre isso. As pessoas com quem você mais convive hoje, contribuem para o seu aprendizado e para a sua prosperidade financeira? Elas mais contribuem ou mais atrapalham? Sim ou não? E que pessoas são essas? Elas contribuem ou não contribuem? Está aqui no capítulo 10. Porque é muito difícil, tá? Por que que eu digo que ali nos fatores de enriquecimento, um desses fatores de enriquecimento são os relacionamentos? Porque é muito difícil, tá? E eu sei disso, você lutar contra o sistema. Contra o ambiente. Se você não for, se você não conseguir ser mais forte que o ambiente... Falamos disso ontem, né? Falei sobre isso ontem. Se você não conseguir ser mais forte sobre o ambiente, o ambiente vai te dominar. E a tendência é que o ambiente te domine. A tendência é que o sistema te domine. Então, por isso que cuidar de bons relacionamentos, cultivar relacionamentos que somem com os seus objetivos, eles são extremamente importantes. Porque é o seguinte, vamos imaginar que a tua mente, né? A tua mente, ela toma certas decisões por dia, por semana, por mês. E você recebe o número de informações por dia, por mês, por hora, por período, você recebe esses níveis de informação. E aí você tem um ambiente tóxico, que é um ambiente que só te traz notícia ruim, só te traz crise, pandemia, medo, coisas difíceis, besteirinha de bar... Isso tá complicado, tá difícil. Só coisas que te puxam pra baixo e te mostram que um lado que é difícil. Ok? Aí você fica... 80% do teu tempo, você fica em contato com essas pessoas, com esse ambiente. E o ambiente tóxico, inclusive, na televisão. Vendo coisas ruins. E aí, o que que acontece? Eu vou alimentando 80% do teu cérebro, da tua mente, pensando em coisas ruins. Aí 20% você vai lá, conversa com uma pessoa que te ajuda, que te mostra que dá pra fazer algo legal. Você lê lá 30 minutinhos de um livro, só que isso não é suficiente pra ficar mais forte que o 80%. Por isso que aqui no capítulo do Poder do Enriquecimento... No capítulo 10. No capítulo 10, eu falo que é importante você nutrir bons relacionamentos. 80% do meu tempo, eu preciso estar crescendo. 20% até é perdoável. Você tá em contato com alguém que também não vai contribuir muito, mas também não atrapalha. Pessoas neutras. Mas eu preciso entender qual o meu foco, qual o meu objetivo. Entender se essas pessoas que eu tenho contato hoje estão contribuindo pro meu crescimento. Eu tô aprendendo alguma coisa com essas pessoas financeiramente falando, falando de dinheiro. Essas pessoas contribuem, essas pessoas ajudam a evoluir. Se a resposta é não, se a resposta é não, você procura outras pessoas. Você procura outras pessoas. Tem um sério problema aí, né? Tem uma regra que a gente utiliza. Eu participo muito de grupos de mastermind, de encontros de empresários. Eu tenho vários grupos de empresários que estão num nível muito acima da gente. Então, assim, tenho empresários que têm negócios que faturam 300, 400 milhões de reais ano. Então, eu sento do lado dessa pessoa, eu só escuto. Porque essa pessoa tem muito a me ensinar. Muito a me ensinar. Então, é entender o seguinte. Se você... Aí tem uma pegada que a gente faz muito nessas mesas de encontros dos empresários. É que se você é a pessoa mais esperta da sua mesa, tá na hora de você trocar de mesa. Se você não consegue aprender nada na mesa que você está sentando, com as pessoas que você conversa, com as pessoas que têm convívio toda semana, tá na hora de você procurar contatos de pessoas novas, de pessoas que vão te ajudar a crescer, fazer novas amizades. Eu até complemento aqui, Marcelo, a questão de que é um... Quando eu citei que é um problema, porque o que acontece? A maioria dos empresários, eles não têm com quem conversar. Então, aí o empresário está com um problema, ele vai, muitas vezes, pedir opinião para a equipe. Poxa, se a equipe... Não que eu estou dizendo que a equipe não é boa, mas eles não são empresários. Eles não estão na mesma vibe do empresário. O empresário precisa de pessoas que estejam acima dele para que puxem ele para cima. Se eu for perguntar para a equipe, muitas vezes a equipe não vai saber responder. Até porque eles são funcionários. Então, o que seria interessante? Que ele sempre tivesse alguém para que ele pudesse conversar, para que ele pudesse trocar a ideia e, geralmente, isso não acontece. Ele vai perguntar para o vizinho, para a mãe, para o pai... E pega informações que são informações fracas, exatamente. E não quer dizer que essas pessoas não são boas. Elas podem, a certo é boas, ser boas para outro tipo de conversa. Mas não para uma dúvida empresarial, não para uma dúvida de crescimento da empresa. Eu preciso buscar as pessoas certas, para as respostas certas que eu quero obter. Nós temos três clientes hoje de consultoria que a gente já evoluiu para um próximo nível e eu faço parte do conselho da empresa, justamente para isso. Exatamente. Porque nós temos o processo da consultoria em si, onde a gente tem as questões estratégicas, questões táticas que a gente administra, que a gente coordena junto com a equipe. Mas nós temos o conselho da empresa, onde a gente cria todo o norte, a gente norteia as decisões e trabalha exatamente esses pontos. Trabalha exatamente esses pontos. Porque vamos entender o seguinte. No primeiro, nos níveis de crescimento. Então assim, de que forma que essa questão do relacionamento vai ajudar o empresário a chegar no seu próximo nível? Porque tem a questão de técnica, onde ele tem que ser bom, o negócio dele é bom com alguma coisa. Eu tenho a questão de comportamento, que aí a atitude dele diante daquilo que ele está fazendo, que envolve muito a questão dos relacionamentos. E aí o terceiro ponto, que é o networking, que é o próprio relacionamento. Então é o seguinte, se você... E aí olha só, para a gente fechar esse ciclo para a pessoa entender, ficar muito claro. Imagina que você tem uma empresa e você fatura 100 mil reais por mês. Você fatura 100 mil reais por mês para ficar um número claro, para que você consiga entender. E aí você tem cinco amigos, que vocês saem toda semana. Três desses amigos são funcionários. Eles não têm negócios. Dois desse amigo, um fatura 30 mil e um fatura 20 mil. E você fatura 100 mil. Qual o nível de aprendizado você vai ter toda semana com essas pessoas? Nessa questão, né? Não. Na questão de negócios. Na questão de negócios. Estamos falando aqui. Qual o nível de aprendizado? Não é que ele não possa ser amigo. Estou falando nesse network de crescimento do negócio. Zero. Porque são funcionários. Se ele soubesse, ele já seria o feito. Exatamente. Agora imagina se esse mesmo empresário, ele tem um grupo no qual ele tem um empresário que está lá nesse grupo que fatura 150 mil, o outro fatura 200, o outro fatura 120, o outro fatura 250. São empresários que têm problemas parecidos, que têm situações parecidas, que já resolveram e eles trabalham no nível de jogo parecido. Nem tão acima, nem tão abaixo. Logo, eles conseguem trocar experiências de contribuição e de crescimento. Então é não muito abaixo, que eu não consigo absorver nada, nem tão acima que eu também, cara, eu estou vendo coisas lá que é impossível. Agora a pessoa vai fazer um MBA e aí tem uma aula de um professor que vem lá do Rio de Janeiro e pega, dá uma explicação e mostra para os alunos uma experiência de uma empresa que fatura lá seus 30 milhões por mês. Aí o aluno tem uma empresa que fatura lá seus 100, 200 mil por mês, ele pega aquela estratégia e está muito distante. Muito longe. Está muito distante. Então assim, quando eu falo em relacionamento, eu tenho que ter os grupos para que eu consiga nutrir aquilo que eu estou fazendo. Quando eu não tenho isso aqui, não é técnica. Olha só, isso aqui não é técnica. Tem muita gente que acha que dinheiro é um jogo técnico. Dinheiro não é um jogo técnico. Dinheiro é um jogo comportamental. Se você tem comportamento, se você tem mindset, se você tem atitude, você vira o jogo. Você vira o jogo. Então entender isso, dinheiro não é técnica, dinheiro é comportamento. E aí fecho com aquela frase que eu uso bastante, que é quando a gente não sabe, pergunta para quem sabe. Se eu ainda não faço um milhão, se eu ainda não sou um milionário, eu não vou perguntar para quem não é. Eu vou perguntar para o milionário, como que eu faço para ser um milionário? Quais os caminhos eu tenho que percorrer? E aí vem esse exemplo dado para todos os outros. Como que eu faço para a minha equipe ser engajada? Eu tenho que perguntar para quem já tem uma equipe engajada. Como que eu faço para conseguir um determinado resultado para quem já atingiu esse resultado? E isso a gente consegue colocar muito bem para os nossos clientes. Muitos dos resultados que a gente leva para os nossos clientes são resultados que a gente já obteve. E aí vem a nossa clareza de já ter seguido esse caminho. A gente já conhece as dificuldades do caminho. A gente já sabe o que vai acontecer. O que vai acontecer lá na frente. E o mais mágico disso tudo é que esses clientes, quando a gente vem e faz isso, eles conseguem mais rápido do que a gente conseguiu. Porque a gente acaba sendo um catalisador. A gente acaba acelerando o resultado porque a gente já elimina o problema. A gente já sabe o que vai acontecer e já chega, aqui vai acontecer isso, já faz isso. A gente aprendeu na prática. Então, acho o quanto isso é válido para essa troca de entender. Quando eu não sei, eu pergunto para quem sabe. Não perder tempo. E é legal você falar isso, porque agora me veio em mente as mentorias que eu já fiz. Então, sim, eu já paguei bem caro em termos de valor, mas foi altamente rentável e pagaria duas vezes mais. E a gente pensava na época, né? Ele que não escute, mas pagaria duas vezes mais. Mas, assim, para dois bilionários, não milionários, dois bilionários, me dá uma mentoria. E o objetivo da mentoria era só saber o sim e o não. Porque era só. Um bilionário diz sim para uma coisa, ele diz não para outra coisa. Então, o que faz ele dizer sim e o que faz ele dizer não? Aí você entende a cabeça de um bilionário. Por quê? Qual a diferença dele para um milionário? Alguns zeros a mais. Não, é o fator de decisão. Ele diz sim para coisas que levam ele a um bilhão. Então, ele disse mais sim para coisas corretas que ajudaram ele do que a pessoa que não disse. Então, é entender o que faz um Flávio Augusto, um Wizard, dizer sim e dizer não. Pô, essa é a grande sacada. E tu fez isso quando tu foi atrás do livro e que teu livro fosse um best-seller, né? Tu perguntou como fazer um livro best-seller. Eu vendi um apartamento lá em 2013, 2012 e investi todo o apartamento e fui para os Estados Unidos, fui treinar, fui fazer mentorias com pessoas que eu admirava e queria. Por quê? Qual é o lance aqui? É estreitar o caminho, né? Pô, se o cara já trilhou esse caminho, deixa eu lá perguntar para ele. Ah, é caro, o valor é alto? Sim, mas vale a pena, porque eu sei que vou ganhar tempo. Vou ganhar muito tempo. E tempo é dinheiro. E aí, a pessoa olha de fora. Nossa, como que eles conseguiram fazer todo esse resultado num curto espaço de tempo? Por quê? Porque eu fui na fonte para buscar informação antes, para entender qual passo, assertividade, qual passo que eu deveria dar para evitar de perder tempo. Isso é o que a gente faz com todos os nossos clientes hoje, a gente faz com que eles obtenham resultados fora da curva. Então, não é discurso. Eu fui plantar essa semente, eu vivi isso, eu plantei isso, eu investi alto nisso para entender de fato que se isso funcionava e funcionou e hoje a gente aplica um processo parecido em cima disso. Muito legal. Show de bola. Vamos no papo de dono? Vamos lá. Já foi? Já foi. Papo de dono, já? Vamos lá. Não, acho que eu pulei uma, né? Eu acho que tu pulou, eu estou vendo aqui na minha programação. Acho que eu estou ansiosa. Ela está ansiosa pelo papo de dono, mas eu estou vendo aqui que não é papo de dono ainda não. Então, vamos voltar à pergunta. Vamos lá, tem uma perguntinha aqui antes do papo de dono. Vamos lá, que é uma pergunta que não quer calar ainda, né? É, porque é essa aqui que eu queria responder, porque é essa aqui que provoca. Então, vamos lá, é a pergunta que não quer calar. O que você explica no livro? Por que a maioria das pessoas não prospera financeiramente? Essa resposta é muito complexa. Pode ser cruel. É complexa porque gera muita divergência. E provavelmente o que eu vou falar, a maioria das pessoas não vai concordar. Ah, mas não é bem assim, a tua realidade é diferente, no mundo que eu vivo não é assim. As pessoas não sabem de onde a gente veio, né? Vem todas as desculpinhas que muita gente vai sentir isso na pele. Mas entenda o seguinte, se isso doer nos teus ouvidos, se isso doer para você... É porque é para você. É porque realmente, provavelmente é para você. Mas a maioria das pessoas não prospera financeiramente, não faz mais dinheiro, não fica mais rico financeiramente porque não quer. Exatamente. Você que está me ouvindo aqui, olhando o olho no olho aqui, trazendo essa câmera para quem está no YouTube, você não tem mais dinheiro hoje porque você não quer. E se você quiser de verdade, você aprende o jeito de fazer mais dinheiro de forma lícita. ética. Ética, sem passar por cima de ninguém. Ah, mas eu não sei fazer não sei o quê. Você vai desenvolver habilidades para chegar lá. As pessoas não sabem onde querem chegar. Tem uma pegada que eu faço aqui no treinamento, no livro, no treinamento, falando do número. Eu nem vou abordar isso aqui agora porque eu vi que tem pergunta falando isso aqui. Tem pergunta do número. Mas olha só, por que a pessoa não faz mais dinheiro? Ah, porque para mim é muito difícil. Por que é muito difícil? E aí você vai trazendo a cebola, sabe? Crença é igual a cebola. E aí por causa das crenças que as pessoas têm, elas não fazem coisas que ajudariam ela a prosperar. Qual a pior crença relacionada a dinheiro? Eu não sou capaz. Dinheiro não ganha árvore? Porque assim, as pessoas têm medo de ganhar dinheiro. As pessoas acreditam não serem capazes. Acham muito difícil. É, porque crença de capacidade. Uma das maiores coisas que existem que impede as pessoas de ganhar dinheiro é só as crenças de capacidade. A síndrome do impostor, as pessoas acham que não são tão capacitadas com relação a isso. Elas estão dentro, volta para o ambiente. Elas estão dentro do ambiente onde aquela quantidade de dinheiro que elas fazem é muito fora da outra realidade. Quando a gente troca a realidade, a pessoa vê que não. Olha, existe uma possibilidade de fazer dinheiro. Existe um meio de fazer 100 mil reais por mês. Não. Existem inúmeros meios. Só que talvez a pessoa conheça uma forma de fazer dinheiro. Ela só precisa entender e aprender a desenvolver novas formas de fazer dinheiro. Mas o primeiro, ela precisa entender o quanto de dinheiro ela quer fazer e o porquê que ela quer fazer. Porque não é só questão da... Ah, porque eu vou fazer... Não é ganância, sabe? Não. Por que eu quero fazer o dobro de dinheiro que eu estou fazendo hoje? O que esse dinheiro sendo feito vai proporcionar para a minha vida com o que hoje eu não consigo fazer? Se você tivesse hoje uma renda de 10 mil reais a mais do que você tem hoje, mudaria a tua vida? O que você conseguiria fazer com esse valor que você não consegue fazer hoje? Isso seria bom para você ou seria ruim? Se seria bom, por que você não faz? Ah, porque eu não sei. E o que você deveria aprender a partir de agora? Porque você é inteligente, você é uma pessoa que sabe, está ouvindo. Provavelmente você tem acesso a um telefone, você tem acesso à internet, você é capaz. O que você poderia desenvolver? O que você poderia aprender? E aí não é imediatismo. Aprender hoje, aprender amanhã. Daqui a pouco é estudar ao longo dos seis meses. Estudar até o final do ano. Aprender alguma coisa nova. Desenvolver uma habilidade diferente. Aprender a vender alguma coisa. Se esforçar um pouco mais no que faz. Se está ruim o emprego, procura autoemprego. Dá para fazer. Desde que as pessoas queiram fazer. Então, a maioria das pessoas, elas não fazem mais dinheiro. Elas não prosperam mais financeiramente por falta de atitude e porque não querem. Ficam presas, né? Ficam presas. Elas acreditam que não podem, que não merecem. Que não são capazes. Que o ambiente dela, ela não... Não, dinheiro não é para mim. Eu não sou... Não tenho sorte. Tem um monte de coisa relacionada a isso. Muita crença relacionada a dinheiro. Pessoas ricas não são boas. Lê o livro. Lê o livro que aqui tem uma... Inclusive tem o como você tirar isso, né? Como você trabalhar. Sim, tem exercícios e tudo mais para isso. Como trabalhar e evitar com que isso aconteça. Mas basicamente é por merecimento. As pessoas acham que não merecem. E consequentemente, se você acredita que você não merece, você não faz. Mas agora, se você acreditar, olhar no espelho, você vê que você merece. Se você olhar assim, eu quero ter uma renda de 5 mil. Eu quero ter uma renda de 10 mil. Você anotar isso no papel e você trabalhar todo dia para chegar nessa renda, eu te garanto que você vai chegar. E eu não estou contando essa historinha. Somos a prova. Eu não estou contando essa historinha porque eu li no livro. Eu estou contando essa historinha porque eu escrevi um livro contando exatamente o que eu fiz desde os 17 anos para chegar onde eu estou. Então eu vou te falar. Funciona. E ainda mais, a gente não lançou em berço de ouro, né? Não, mas era um berço bem gostosinho. Mas não era berço de ouro. Não era berço de ouro, mas era muito gostosinho. Vamos lá então, papo de dono agora? Agora vamos para o papo de dono. Aquela perguntinha do papo de dono que você pode mandar. Como é que faz para mandar o papo de dono? A pessoa pode mandar aqui no YouTube, para quem está no YouTube, ela pode fazer num comentário. Ela pode deixar uma pergunta. Eu abri uma caixinha de perguntas aqui, daqui a pouco eu abri lá no Instagram, antes de a gente começar a gravação aqui. E também no Instagram, Marcelo com dois Ls, underline Henrique, é colocar, mandar um direct, mandar uma pergunta sobre qual a sua dúvida do seu negócio. E aí a gente seleciona algumas perguntas e traz aqui. Pode perguntar qualquer coisa que a gente vai filtrar e vai responder aqui. Hoje a gente trouxe a pergunta do Sérgio, tá? O Sérgio colocou aqui, tem uma indústria com 90 colaboradores. Somos em dois sócios. Nossa empresa está crescendo muito e sinto que tem muitas coisas que não estamos sabendo lidar. O que você acha que devemos fazer? Muito ampla, né? Me contrata, Sérgio. Eu acho que é. Me contrata. Pode me chamar que eu dou conta. Em uma questão de algumas semanas a gente bota a ordem na caça. Vamos lá. Verdade, tá? Verdade. Fica a dica aí. Mas basicamente o que você precisa fazer? Aqui, 90 colaboradores, somos dois sócios, uma empresa está crescendo muito e temos muitas coisas que não estamos sabendo lidar. Logo, se você não sabe lidar, você vai chegar numa trava. Lembra do limite que eu falei? Estava falando agora exatamente, agora há pouco a gente falou sobre isso. Esses 90 colaboradores, você e seu sócio, trouxeram a sua empresa para esse crescimento até onde vocês sabem, até onde chegou no limite. E aí está chegando uma série de situações na empresa que eu não sei qual é. A gente precisaria primeiro fazer um diagnóstico para identificar o momento atual da tua empresa, qual fase do crescimento da tua empresa para que a gente entenda o que precisa ser desenvolvido, se é pessoa, se é processo, se é estratégias, enfim. Tem uma série de coisas que a gente precisa analisar. Um bom diagnóstico, a gente consegue matar isso aqui em questão de semanas e aí desenvolver um plano de ação. Mas entenda, chega um estágio que o dono não consegue mais. Tipo, todas as competências, as habilidades, aquilo que ele já sabia, trouxe a empresa até ali. Agora, ou ele vai desenvolver novas habilidades, que aí vai demorar um tempo para conseguir fazer isso, ou ele vai chamar habilidades externas de uma consultoria que tenha capacidade para levar ele para o próximo nível. Porque qual é a grande sacada aqui? E uma das grandes sacadas que eu levo para o meu processo de consultoria. Porque o meu processo de consultoria em particular, o nosso processo, não é somente a técnica. Não é só a técnica, mas é te provocar, te inspirar e te mostrar do outro lado do morro. É tirar, botar um óculos, né? Porque o que acontece? Se eu não te levo, eu não sei quanto a tua empresa fatura agora, mas se eu levar a tua visão de dono mostrando que existe uma possibilidade de você faturar duas vezes mais do que a tua empresa fatura hoje e eu mostro para você, você como dono, você olha essa possibilidade, você acredita nessa possibilidade e você já viu que essa possibilidade se torna real, aí nós dois juntos, nós vamos conseguir desenvolver uma estratégia para isso, porque eu já levei você. Então, tem muito essa questão de a gente levar o dono e mostrar para ele qual o limite da empresa, até onde a empresa pode ir, naquelas condições. E aí, porque se você não vai lá e você não imagina que a sua empresa pode faturar duas vezes mais do que ela está faturando hoje, provavelmente ela não vai faturar. Porque você está menor que a sua empresa, você precisa ser maior. E possivelmente, não dá para entender muito aqui pela pergunta, que ela está muito ampla, mas ele possa estar tendo problema de equipe, problema de venda, problema de gestão financeira. É, por isso que tem que fazer o diagnóstico e vai trazer essa clareza. E possivelmente esses problemas, eles ficam atrelados, então uma coisa vai gerando outro tipo de problema e aí um processo realmente de consultoria, ele traz essa clareza e direciona, mostra o caminho certo que tem que seguir. Qualquer empresa que a gente for analisar, tem aquela clássica, ou é pessoa ou é processo. Uma das duas coisas, ou as duas coisas estão travando. E aí você precisa diagnosticar quem são as pessoas, quais são os processos, fazer um reverso, entender o que faz, montar um planejamento, montar um plano de ação, executar, colocar cada pessoa no seu lugar e eu já estou louco para fazer atender a sua empresa. E assim, isso engana também, né Marcelo? Quem acha que só deve procurar consultoria, quem está com problema na empresa, né? Ah, que a empresa está com um monte de problema, que eu estou com um problema financeiro, um problema com a equipe. Sabe que isso já mudou? Principalmente esse ano e metade do ano passado, enfim, a gente viu as empresas que chegam quase todo mês aqui para fazer processo de consultoria, processo de mentoria. Tinha muito disso. Até porque o braço inicial, lá em 2012, quando começou o foco da consultoria, era muito financeiro, ajustar as finanças do negócio. Então, normalmente, vinha empresas com mais problemas financeiros, querendo organizar. E depois, quando a gente transformou essa pegada em uma pegada mais estratégica, com a tua vinda para a empresa, onde a gente pegou mais a parte de atendimento, a parte comercial também, a gente colocou outras questões. Então, assim, hoje a nossa consultoria é muito estratégica. Então, é uma consultoria de crescimento. Então, às vezes, aparecem algumas empresas que ainda têm alguma questão financeira para ajustar, estão com problemas, precisam ajustar e depois vão partir para o crescimento. Mas hoje, 90% dos nossos clientes já têm essa percepção, sabem dessa importância de uma estratégia de crescimento. Então, sim, nós somos uma das poucas empresas no Brasil, e eu acho que a única que a gente utiliza essa metodologia, é uma estratégia de crescimento, modelo americano. Por isso que ela tem um resultado mais rápido, ela é um pouco mais agressiva em termos de resultado. Mas são estratégias de crescimento focadas principalmente para pequenas e médias empresas. Isso é o grande diferencial, porque diferente do, pega a natural, a origem do modelo americano, é uma metodologia que precisaria de ter muita equipe, muita gente, não sei o quê. Difícil. Essa que a gente faz, não precisa ter uma equipe gigante para fazer. Uma equipe pequena, ele consegue aplicar e consegue gerar resultado para depois, sim, aí ele ter condições de contratar pessoas. Então, acho que é importante trazer esse ponto, que o que eu tenho hoje, eu vou conseguir resolver uma série de problemas. Eu vou conseguir desenvolver problemas, eu vou conseguir gerar resultado, mas se eu quero ir para um próximo nível, eu preciso realmente buscar um... Como é que é? Nada muda se nada mudar. Se continuar fazendo exatamente igual, o resultado acaba sendo igual. Mas muito legal, legal. Show de bola. No capítulo 6, vamos voltar então ao livro, O Jogo do Dinheiro, né? No capítulo 6, você faz uma pergunta. Que eu lembro quando tu me fez essa pergunta. O meu número já mudou. Qual é o seu número? Ou, e me fala, que número é esse? Quando tu me fez essa pergunta lá, não sei quanto tempo atrás, qual é o teu número? Eu achei que era o número do meu pé, né? Mas depois tu me explicou, eu identifiquei realmente qual era o meu número. Qual é o teu número? Ah, eu não posso abrir aqui, né? De que forma que essa pergunta mudou a tua vida? Nossa, totalmente. Ela traz clareza e faz tu ter um objetivo, faz tu ter uma meta para chegar naquele número. Enquanto tu não tem, tu só vai seguindo conforme tá indo, né? Conforme tá a música, né? Tu não direciona. Então, eu acho que isso é fundamental. Não só pra quem é empresário, eu acho que pra qualquer pessoa, né? Ela é pessoa que ganha dinheiro, independente da quantidade que ela ganha. Não tô falando aqui pra quem ganha muito. Independente da quantidade, você começou a trabalhar, você ganha dinheiro, essa pergunta tem que ser feita. Qual é o teu número? Onde tu quer chegar? Eu uso muito essa pergunta pra... Porque o que que acontece? Ou você domina o dinheiro ou o dinheiro te domina. Então, você precisa estar muito atento à questão de qual é o teu número. Porque fazer dinheiro é bom. Enquanto mais você faz dinheiro, mais você quer fazer dinheiro, mais você quer fazer dinheiro, aí você entra naquela corrida dos ratos e nunca tá bom. Então, a questão de qual é o seu número é quanto de dinheiro você precisa ter, você precisa fazer, pra não precisar mais de dinheiro. Quanto que você custa por mês? Quanto que você custa por ano? Quanto que você precisaria ter de entrada de dinheiro mensal, anual, na tua conta, de uma forma passiva, pra que você não precisasse mais trabalhar pra ter dinheiro? A maioria das pessoas, quando responde isso, ela responde com a situação que ela está vivendo, né? E não é essa a forma que tem que responder, né? É óbvio, tem que ser realista, né? Mas mesmo assim, eu entender que eu posso e eu vou atingir esse resultado. Então, tem que ter... Como que a pessoa faz pra identificar esse número? Explica aqui como tu me explicou lá na... Dentro do livro. Tem o passo a passo. Dentro do livro. Tem o passo a passo pra você conseguir identificar o seu número. Eu não vou dar uma aula explicadinha aqui. Essa aqui eu vou deixar pra você responder. Pesquisar dentro do livro. Você vai descobrir como que você vai encontrar o seu número. Olha, vale a pena, hein? Porque... E eu vou te dizer o porquê que eu vou fazer isso. Vale a pena. Porquê que eu vou fazer isso? Porque isso não é uma colher de chá que a gente dá sim. Eu preciso... Porque não é... A primeira coisa ela tem que querer, né? Cara, eu quero saber. Eu vou ver nesse livro agora. Porquê que essa pergunta, tá... Ela tá no capítulo 12, eu acho. Qual o número? No capítulo 6. No capítulo 6. Tá dizendo o número. Porque tem um embasamento que eu faço antes. Então, se eu largar qual é o seu número agora, isso fica sem conexão. Então, assim, tem que ter um contexto que aí é colocado lá. É um cálculo que você vai fazer, você vai anotar, você vai identificar qual é o seu número. Você vai trabalhar a questão do merecimento, analisar pra saber de fato qual é o seu número. Mas imagina o seguinte, você tem um custo mensal de R$3.000. E aí você identificou que o seu número é R$5.000. E aí quanto que você precisa ter investido pra ter uns R$5.000 de renda? Aí você vai começar a fazer os seus cálculos pra conseguir chegar nesse valor. Eu explico detalhadamente como é que você consegue chegar nesse valor. Mas basicamente é isso. O quanto que eu preciso receber por mês, gerar de forma passiva por mês, pra que eu não precise da minha renda de esforço ativo trabalhando pra conseguir trabalhar. Porque vai chegar um momento que talvez você não vá trabalhar mais, você vai ter os seus custos. E aí? Como é que vai ficar? Como é que vai ficar? Eu tenho meu número claro. Trabalho todo dia pra chegar nesse número, pra que a nossa renda passiva se torne autossuficiente. E que chega um momento que, ah, mas vai parar de trabalhar? Ah, não. Mas eu sei que ela tá gerando todos os dias, porque eu tenho clareza desse número. E ter clareza desse número sabe até o limite que você precisa ir. Acho que é o primeiro passo, né? Ter clareza, saber, ter esse objetivo claro. É, perfeito. Sugiro então que fica a dica, né? Leia o livro e faça qual é o seu número. Depois vai lá e diga pra gente, né? Identifiquei o meu número. É, coloca lá nos comentários. Faz os comentários, bota no Instagram a hashtag. Já descobri o meu número, já sei o meu número. É isso aí. A gente vai saber o que você tá falando. Então aqui, próxima pergunta. Sei que muitas pessoas têm muitas crenças relacionadas a dinheiro. Já falamos alguma coisa aqui, né? Sobre dinheiro, sobre ficar rico, etc. Eu acredito que as pessoas ricas não são pessoas boas. Que é uma crença forte, né? Que as pessoas falam isso. Eu acredito que pessoas ricas não são boas. Que as pessoas ricas pra ficar ricas tiveram que fazer algo de errado. Existe a chance de eu não ficar rico? Existe a chance de as pessoas não ficarem ricas por causa de crença? Sim. A maioria das pessoas não fica rica porque tem uma ligação com o dinheiro que afasta ela do dinheiro. Então assim, como é que a gente começa a quebrar uma crença? Ixi. Questionando. Primeiro passo é questionar. Vamos pegar esse exemplo que tu colocou aqui. Que pessoas ricas não são boas. Quem é rico é ladrão. Quem tem dinheiro é porque passou a perna em alguém. Quem tem dinheiro é infeliz. É melhor ser pobre e feliz do que rico e triste. Conhece alguém no mundo que tem grana, que tem dinheiro, é feliz, ajuda as pessoas, é uma pessoa boa, tem uma família bacana. Sim. Acabou. Essa criança já começou a morrer. O grande problema é que as pessoas não questionam. As pessoas não estão acostumadas a questionar. Por quê? Porque onde que a gente aprende sobre dinheiro? Na escola não se ensina sobre dinheiro. Em casa, dificilmente se conversa sobre dinheiro. Porque ela se reúne na mesa de jantar. É o seguinte, hoje à noite nós vamos falar sobre dinheiro. Então aqui, o dinheiro não se fala sobre dinheiro. A criança tem uma experiência de dinheiro baseada na figura do pai, às vezes na figura da mãe. Na escola, a relação com dinheiro é matemática. E aí a pessoa acha que matemática é difícil. Porque quem aqui ama matemática? É raro a pessoa que ama matemática. Então a ligação é dinheiro, matemática. Matemática é dinheiro. Dinheiro é difícil, matemática é difícil. Ou seja, eu vou para o mercado de trabalho entendendo que dinheiro é difícil. Na verdade, o que difícil era matemática. Aí o que acontece? Acontece aquela mágica. A pessoa vai para a faculdade. Ela também não ensina sobre dinheiro para ela. Não ensina sobre dinheiro para ela. Mesmo nas exatas, não se ensina sobre dinheiro. Eu sei porque eu fiz faculdade de contabilidade, administração. Não ensina sobre dinheiro. Ensina sobre finanças. Mas a pessoa não aprende a lidar com dinheiro. E aí o que acontece? De uma hora para a outra, a pessoa virou adulta e caiu no mercado de trabalho e recebe o seu primeiro salário. E aí? Ferrou. Não sei o que eu faço. Gasta tudo. Acabou. A pessoa não sabe o que faz. Ninguém falou para ela, olha, x% do que você receber, você abre uma continha e você começa a depositar todo mês. Se você fizer isso, ao longo de 20 anos você vai ter uma pequena fortuna. Ninguém contou isso para ela como ela tinha 17 anos. Ninguém sabia. Por isso que não contaram para ela. Ela não sabia. Se ela soubesse disso quando ela tinha 15, 16, 17 anos, talvez no primeiro salário dela ela já teria feito isso. E talvez a vida dela seria muito diferente. Então sim, muda o jogo. Muda o jogo. Entender sobre dinheiro, brigar com as suas crenças, enfrentar e entender que existem pessoas boas que têm grana. E o dinheiro não deixa ninguém pior nem melhor. Ele só fortalece aquilo que a pessoa é. Se a pessoa é ruim, ela vai ficar pior com o dinheiro. Se a pessoa é boa, ela tem a possibilidade de ficar melhor. E ajudar cada vez mais pessoas. Exatamente. Mas medo de dinheiro, medo de ficar rico. É muita questão de padrões. Porque a gente segue muitos padrões. Com relação a finanças, normalmente você segue padrões ou você rompe padrões. Você quebra padrões. Oposto daquilo que você viu. Agora imagina, para a gente fechar essa parte de crença. Uma criança que quase não tem contato com o pai. Que toda vez chega em casa. Eu conto essa história no treinamento. A criança está lá na sala brincando de carrinho, de boneca, enfim. E chega em casa todo dia o pai dela cansado, reclamando do chefe. Dizendo que o meu chefe é ladrão, bandido, por isso que tem dinheiro, não sei o que, não sei o que. E a criança está lá brincando, seus 5, 6 anos, esponjinha. Ouvindo aquilo lá. Entendendo que é difícil, que é difícil. Que o pai reclama que o chefe é ladrão, porque é rico, tem dinheiro, não sei o que. E o pai nunca está em casa, o pai nunca está em casa. Ou seja, ela entende que dinheiro é muito difícil ganhar, porque eu vou ter que trabalhar demais. Eu nunca vou conseguir estar perto dos meus filhos. Ela tem um valor muito forte de família. Ou seja, ela ama a família. Ela não quer ficar longe dos filhos. Logo, ela não consegue fazer mais dinheiro, porque inconscientemente ela acredita. Que para precisar fazer mais dinheiro, ela vai ter que trabalhar demais. E para trabalhar demais, ela vai ter que ficar longe dos filhos. Também, ela não quer se tornar uma pessoa ruim, porque o chefe tinha dinheiro e era ruim. E ela não quer isso. Então, assim, aí ela precisa quebrar essa crença. Entender que isso não é verdade. E a primeira pergunta é, tem gente que faz o contrário? Tem. Então, bingo. Isso aí já tem um assunto só para o outro podcast. Então, e por que você resolveu escrever esse livro? Para a Cecília. Para a Cecília. Né, filha? Papai te ama. Eu também te amo, tá, filha? Não, a dedicatória está para a Cecília. Eu não perguntei para quem, eu perguntei por que. Ah, por que, mas é o porquê. Porque é para a Cecília. Mas acho que eu resolvi... Mas para a Cecília é bem importante. Para Cecílias. Para a geração Cecílias, né? Porque, justamente para isso. Acabei de falar antes, com relação às crenças, é o seguinte. Onde se ensina dinheiro? Não se ensina dinheiro. E a linguagem do livro, ela está fácil. A gente fez um estudo antes. A gente colocou na mão de várias pessoas que têm conhecimento, não têm conhecimento. Então, assim, qualquer pessoa, se uma dona de casa lê esse livro, ela vai entender. Se um senhorzinho lê esse livro, vai entender. Se uma criança de 15 anos lê esse livro, ele vai entender. Vai ser provocado, vai ser inspirado. E a minha ideia é essa. Eu acho que o livro, cada um vai absorver o que precisa do livro. O que precisa daquele... Nós temos grandes empresários que leram, aplicaram, tiveram excelentes resultados. O que precisa daquele momento, exatamente. Se o empresário ler, ele vai ser provocado, ele vai ser instigado, ele vai ter coisas que ele vai aplicar no negócio dele, na vida pessoal dele, em termos de controle, e ele vai ter resultado. Se uma criança, um adolescente de 15, 17 anos, lê esse livro, talvez eu vou estar ajudando a construir um novo milionário. Eu até vou sugerir para o Colégio das Messias colocar na ficha de leitura, né? Pensa. Coloca na ficha de leitura lá do terceirão, né? Poxa, olha o quanto ajudaria, né? Ó, eu vou dar de presente para o terceirão se colocar. Vou. Mas é verdade isso, né? Às vezes eu fico acompanhando, não é uma crítica, né? Mas tem, às vezes, livros que, na nossa visão, né? Sim. Entendeu? É um ponto. Um parênteses. Mas vamos lá, então. No capítulo 14, você fala sobre a teoria dos potes. A gente já falou sobre isso em outros podcasts, que eu não lembro qual é, de tanto que eu gosto sobre isso. E que nós utilizamos na nossa vida pessoal e também na nossa empresa, né? Na nossa empresa nós temos os potes. Na nossa casa nós também temos os potes. E de que forma que o empresário que está aqui nos ouvindo pode aproveitar essa teoria? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional dele. De que forma que a mulher dele vai ficar feliz se ele aplicar a teoria dos potes? É organização financeira. Fazer uma distribuição. Porque quando eu entro num processo de finanças, eu tenho três pontos principais. Atração, retenção e multiplicação. Atração, retenção e multiplicação. Quando eu falo dos potes, eu estou falando de retenção, de organização, de processo de organização das finanças. Quando eu falo em atração, eu estou falando em produzir mais dinheiro. Desde questão de crenças, de merecimento e entrada de ação. Estou atração, estou gerando no fluxo de atrair mais dinheiro. Depois eu entro no processo de investimentos, que é um processo de multiplicação. Os três pontos. O pote, ele é extremamente importante na questão de retenção. Para reter o dinheiro e fazer a distribuição correta. Por quê? Porque se você recebe um dinheiro e você coloca tudo dentro de um pote, o que acontece quando o dinheiro sai? Ele sai tudo do mesmo pote. Você não sabe o que é o quê. Então, o conceito do pote, ele é muito simples e ele é muito fácil de utilizar. Você vai dividir em áreas, despesas mensais, investimentos, compras futuras, pote do lazer, etc. Você vai montar de acordo com a sua realidade. Não tem uma regra de quatro, cinco, seis, dez potes. Você vai montar de acordo com a sua realidade. Sonhos, né? Os sonhos e você vai direcionar uma parcela daquilo que você recebe para cada um desses potes. Isso é fantástico. Eu estava explicando ontem sobre isso para uma pessoa que eu estava fazendo consultoria financeira. Justamente por isso. Por que isso é bom? Porque você vai ter um pote lá e investir para ficar rico, por exemplo. Nesse pote, investir para ficar rico, o dinheiro só entra. Ah, mas o dinheiro vai sair quando? Nunca. Ele vai fazer mais dinheiro. Vai fazer mais dinheiro. Ah, eu tenho um pote da viagem. Você vai colocar um pouquinho por mês naquele pote da viagem. Ah, eu tenho um pote da reforma da casa. Eu tenho um pote do... Na empresa, da compra da máquina. Do carro. Eu tenho um pote, enfim. E eu tenho um pote das despesas mensais. Então, se acabou aquilo ali, eu vou distribuindo daquela forma. E a pessoa acha que, muitas vezes, ah, não, mas para eu fazer isso tem que ganhar muito dinheiro. Não, não é a quantidade que você está pagando. É o hábito, né? O primeiro passo das finanças é o hábito. Isso é bem importante. Porque assim, ah, mas eu não guardo porque eu não consigo, porque eu não tenho dinheiro. Não tem dinheiro porque eu não guardo, eu não guardo porque eu não tenho dinheiro. Então, assim, você não precisa guardar mil reais por mês, dois mil reais, cinco mil reais. Começa com dez reais. Se esse é o problema. Mas tenha o hábito. Todo mês, todo mês, todo mês. Sabe o hábito? Quando você começar a olhar isso, tem uma planilha que a gente utiliza na projeção, onde a gente mostra a rentabilidade que a gente precisa colocar o dinheiro para colocar 300 reais por mês. E, se eu não me engano, há 20 ou 25 anos de investimentos, dá um milhão. Com 300 reais por mês. E esse hábito legal, por exemplo, lá em casa a gente já faz com as crianças, né? Toda quinta é dia de mesada, né? A Cecília tem o cofrinho, as meninas tem o cofrinho. A Isa guarda num pote, num potinho de guardar comigo, ela está lá guardadinha. E hoje eu fui lá e já pedi emprestado para ela. Mas o que acontece? E é legal isso, né? Toda quinta elas vão e elas guardam e a gente pede. Vai lá e conta quanto que tu tem. Não é simplesmente guarda. Vai lá e conta. Pô, já tenho isso. Já dá vontade de guardar mais. E aí a questão do pote, principalmente o pote dos sonhos ou o pote do investir para ficar rico, é muito importante porque é o seguinte, é o contato com o dinheiro. Porque quando a pessoa tem um contato com o dinheiro, ela recebe mais dinheiro, é só mais dinheiro. Ela não tem aquela necessidade de gastar esse dinheiro. Agora, quando a pessoa nunca vê dinheiro, entrou dinheiro novo, ela precisa se livrar desse dinheiro porque ela não tem ali a intimidade com o dinheiro, sabe? Ela não tem intimidade com o dinheiro. Então, como é que acontece quando você encontra uma pessoa que não tem intimidade? Você conversa muito ou você conversa pouco? Conversa pouco. Conversa pouquinho. Ah, eu não tenho intimidade. Aquelas festas de Natal de família. Quando reúne todo mundo lá, você vai conversar com quem? Com quem você normalmente conversa ao longo do ano, que você tem mais intimidade. A pessoa que você não tem intimidade, você não conversa menos. Com o dinheiro é a mesma coisa. Quando eu crio a teoria dos potes, quando eu aplico isso aqui, eu faço a pessoa ter intimidade com o dinheiro. Logo, é só mais dinheiro. Então, é comum, sabe? O dinheiro, ele procura quem já tem dinheiro. Então, o pote vai facilitar a pessoa ter mais dinheiro. Uau. Fechou? Fechou. Fechamos por aqui com a teoria dos potes. Gente, gostou? Fez sentido para você? Escutou até aqui? Se escutou até aqui, deixa a sua curtida, me deixa saber, me deixa comentar. Deixa o comentário assim, ó, Marcelo, acabei de ouvir, escutei até o final, gostei. Quero saber. Porque jogo do dinheiro é uma coisa que eu sou completamente apaixonado. Vai lá no Instagram, marca, diz que você ouviu. Semana que vem, vamos voltar com o tema, novo tema. Semana que vem. Metas e objetivos. Metas e objetivos. Antecipando o assunto. Semana que vem, nós vamos falar de metas e objetivos. Mais um episódio. Vamos para o episódio número 14. Muito feliz com a sua jornada. Obrigado por mais esse bate-papo incrível. As perguntas muito bem preparadas. Já ficando por aqui. Até a próxima. Até a próxima.